Olha a criança chorando, olha a criança chorando, olha a criança impactada, não é por causa do pregador, é por causa do Espírito Santo. Olha a criança chorando, olha aí criança chorando, olha aí criança adorando. Oh Espírito, dá um abraço nele e ora, quando ele levantar dá um abraço nele. É profeta mãe, é profeta, é profeta, é profeta mulher, é profeta, foi chamado, foi escolhido dentro do teu ventre mãe, foi escolhido dentro do teu ventre, para ser profeta, para ser profeta, é profeta, o diabo não vai parar. Oh glória. Levanta a tua mão assim bem alto, e diz assim, Deus, Deus, eu te adoro, em espírito e em verdade. Deus, obrigado pela oportunidade, por mais essa noite de superação, de peleja, mas o Senhor me deu vitória, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, dá um abraço nele varão, oh glória. Oh glória, dá um abraço nele varão, oh glória, dá um abraço nele varão, oh glória. Sabeis Deus, aleluia. quantos estão sentindo a graça de Deus neste lugar graça de Deus paira neste lugar ainda de pé queridos irmãos ainda de pé Deus falou com você palavra abençoada e abençoadora Deus abençoe o presbítero Gleison toda a sua casa, sua família que esteve conosco esta noite e também Deus possa continuar lhe abençoando poderosamente